Meu filho, você tem certeza que sair da malhação é a melhor coisa que pode acontecer pra você? Tenho. Eu consegui o trabalho que eu queria, vou fazer o que eu quero e ganhar mais. Tô super empolgado, mãe, acho que vai ser legal, sim. Eu vou sentir muita falta do meu filhão. Que isso, mãe? A gente mora junto, esqueceu? Ah, pois é. Mas eu me acostumei, a você, a Mariana, todos os dias, toda hora. Primeiro foi no rancho Tamaromba, depois aqui. Pensa no lado positivo da coisa, mãe, é um ciclo que termina, começa um outro, novo, cheio de esperança. Ah, é só a cara, né? Você sempre foi assim, você sempre dá a volta por cima. Fazer o que, né, mãe? Ficar aqui na malhação, uma situação aí chata com a Joana. É melhor pegar o meu caminho. Eu tenho você, tenho a Mariana, tenho o meu pequeno Bart, que é tudo pra mim. Cadê ele? Onde é que ele tá? Eu te dou um doce se você adivinhar. Hã? Te dou um doce adivinhar com quem tá o Bart. Eu não sei. Com quem? Com a Joana, né? Eles não se largam mais, né? É, Bartolomeu, foi bom e muito durou, não é, Nini? Eu vou sentir tanta falta. Será que um dia, Bart, quando você já for um rapazinho assim, você vai se lembrar de mim, vai? Epa, não chora não. Só quem pode chorar aqui sou eu, que sou criança. Você se lembra que eu fui a primeira pessoa a te segurar no colo, Bart, lembra? Vagamente, eu ainda tava meio traumatizado. Parece piração, sabe? Mas você me ensinou tanta coisa, Bart. Eu vou sentir muita saudade, Lili, muita. Eu também. Você foi a melhor mãe que eu já tive. Joana. Vem. A gente já vai. Você, você pode ficar tranquila que eu vou respeitar esse sentimento seu pelo Bart. Sempre que puder, eu vou trazer o pequeno aqui pra te ver. Obrigada, Hugo. Obrigada. A gente já vai. Tchau, neném. Vai com o papai, vai. Olha, Joana. Quero te desejar... do fundo do meu coração. Muita sorte pra você e um sucesso. Tá. Pra você. Você é uma pessoa realmente maravilhosa. Obrigado, Hugo. Muita sorte pra você também, tá? Eu... Eu queria te dizer que eu... Apesar de tudo, eu fui muito feliz aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Com Deus, Joana. Eu também. Eu também. Tchau, neném. 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 Obrigado.